Gente, vamos começar mais um mini vlog. Não podia deixar de registrar pra vocês que viemos aqui na loja comprar uma televisão. Nada planejado, mas tudo dentro do orçamento conseguimos. Agora estamos aqui. Eu tô forgadinha nesse sofá aqui e o Leandro lá, ó. Estamos esperando aprovar. É na mesma loja, na Cibilar, aqui na nossa cidade. Nós compramos a nossa máquina de lavar ano que vem. Leandro está quase dormindo. Vocês acreditam que só essa poltrona que ele está é R$800,00? Agora fala pra mim. É confortável, né? Mas, enfim. E só esse sofá que eu tô, que é esse trem aqui. Dois cantinhos de sofá, R$3.000,00 quase. O quê? Bom som, né? Aguardem a nossa espera aí pra ver se fomos aprovados pra comprar a nossa TV. Aí a gente vai mostrar a TV, vai mostrar ligando lá em casa, tudo isso, né? Vamos ver se aprova, né? Vamos ficar na torcida. Fiquei na torcida com a gente. Manda um oi pra turma aí, Neko. Ô, Neko. Manda um oi pra turma. Tá gravando, né? Tô. Ele não sabia que eu estava gravando. Manda bem. Fiquem aguardando a gente. Gente, aprovou. Aprovou o limite. O Leandro tá ali. Eu vou mostrar pra vocês. Leandro tá ali assinando. Glória a Deus. Aí vocês vão acompanhar tudo com a gente também. Chegando em casa, mostrando a TV. Agora que é um pouquinho difícil, a gente vai levar na moto. Não é tão pesado não do tanto de coisa que a gente já levou na moto, né, gente? Enfim. Em casa eu mostro mais ela pra vocês. É aqui. A gente comprou aqui na Cibelar, ó. Uma loja muito bacana. E olha, gente. Esse sofá. Que maravilhoso. Gente, eu acho o sofá uma coisa tão cara. Mas tão cara. Mas olha que lindo que ficaria na minha sala. Apesar que só essa... Acho que esse jogo. Estofado Manoela. É pra mim, hein? É o jogo. 491. É, até que esse é bonito, barato. Combina levar essa mesinha pra minha casa também. Vamos ver. Olha o boneco ali. A cara de quem vai ter TV smart. Ô, glória a Deus. Essa é a serenidade do olhar de quem acabou de comprar uma TV. Mas que tá muito cansado. Inclusive eu. Férias a gente aguarda muito ansiosos. Muito. Muito ansiosos. Ó a cara. Ó a camiseta dele, gente. Olha o look do meu marido, ó. Tchananana. Tchan, tchan. Chegamos, gente. Estamos analisando. Vai da marca TCL. Olha que lindo. Quantas polegadas, Lê? 32? 32, né? Tem entrada HDMI, wireless display, loja de aplicativos Netflix, YouTube, esse voo aí que eu não sei, web browser, DTV e Wi-Fi integrado. Ó. Essa daqui, ó. Gente, tô aqui descabelada, mas tem que falar. Tem Netflix... Vocês que tem Netflix aí? Porque eu nunca vi na vida, né? É... Como que é isso? Porque eu achava que tem que ter login e senha e não tem. É... Eu já tô assistindo um filme que eu queria assistir há muito tempo, que eram meus 15 anos, a Larissa Manoela. E tem série aqui, essas coisas? Como que é isso? Eu não acredito nisso. É tão top a imagem que eu tô, assim... Tô passada, nem acredito. A Leanda apagou a luz bem na hora que eu tava gravando. Eu tô sem flash, querido. Ah, voltou. Uau, é muito fera, gente. Eu tô impressionada. Loucura. Meu Deus. Quem é que vai me tirar desse quarto agora? Agora eu não entendo as pessoas do mundo do Netflix, né? Quando a gente não tem, a gente nem entende, né? Mas, gente, você só tem série. Ó a pessoa quando descobre Netflix, né? Gente, eu tô impressionada com isso. Tô, assim... Tô entendendo que vai passar aqui o filme que eu... Como assim, gente? Vocês que tem Netflix, me expliquem aí por quê. Tem um aplicativo na televisão. Olha, eu tava muito atrasada. Gente, já são meia-noite e 15. E eu não terminei de mostrar pra vocês a televisão ainda. Vou mostrar mais amanhã. Mas, lógico que vai ao ar nesse vlog, né? Porque minha mãe passou mal, foi pro hospital, né? Teve pressão alta e falta de ar. Até comentei no grupo. Se você não participa do nosso grupo no WhatsApp, eu vou deixar o link. Você clica e entra direto. Mas eu peço assim, gente. Quem entrar no grupo, entra pra ficar, pra interagir. Não é um grupo de divulgação de canal. É um grupo pra gente se relacionar melhor. Se o seu celular tem pouca memória, você acha que não vai dar conta, nem entra. Porque é um grupo de WhatsApp como todos os outros, tá? Olha o que me espera. Acho que eu vou bater isso daqui antes de amanhã cedo. Porque de manhã eu tenho preguiça, gente. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês viram ali, ó, que a minha airfryer tá ali. Porque eu fiz, gente, essas coxinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu vou virar a câmera que fica melhor pra falar com vocês, tá? Ó, gente, eu fiz na airfryer essas mini coxinhas de frango aqui, que já vem pronta, né? É só assar. Mas no meu caso, eu coloquei 10 minutinhos na airfryer a 200 graus e ficou prontinha. Deixa eu mostrar pra vocês que aqui a gente já devorou, ó. Mas aí ficaram assim, ó. Ó, bem fofinha mesmo. Acho que eu vou lavar essa lucinha agora, gente. Pra pia dormir limpinha, pra manhã de manhã não ter trabalho, tá? E amanhã de manhã, que vocês vão acompanhar junto nesse vlog, eu já mostro com mais detalhes a TV. Vão resolver isso daqui agora. E amanhã de manhã, que vocês vão acompanhar. 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 Ó, lucinha lavada. Tudo em ordem. Graças a Deus. As solores estão murchando já, mas estão aqui firmes e fortes. É pra mostrar que o tempo pode passar, as solores podem murchar, o que não pode murchar e acabar é o relacionamento, né, gente? Se você não tá entendendo o que eu tô falando, assiste o vídeo de quarta-feira. Airfryer tá vazia, porque eu lavei, deixo escorrendo. Tudo mais, tá tudo tranquilo por aqui. Agora eu vou escovar o meu dente. E agora eu vou escovar o meu dente. perto a TV, então, ó. É essa TCL, a marca. E olhem como ela é. Vai ficar aqui no nosso quarto. Nosso quarto vocês já conhecem, né? Ela tem esse pezinho aí. Esse controle aqui não é dela. Vou mostrar pra vocês esse controle é dela, ó. Tem a opção Netflix, Globoplay, assim, né? Então, aqui eu vou acessar o canal pra vocês verem. Aqui é o canal. E aí já tem as opções e a gente consegue ir assistindo os vídeos, ó. Tanto os meus, quanto de qualquer outra pessoa, entendeu? Já dá pra assistir, gente. É muito bacana. Eu adorei, gente. É um baita de um presentão, viu? Inclusive, agora eu disse que ia trabalhar, eu tava assistindo um filme. Cliquei no vídeo, vai carregar. Pra gente assistir um vídeo do canal. Aí, ó, gente. Roda anúncio normal. Eu não sei como pula anúncio. Até cliquei no... É. Agora vai rodar o anúncio. Após o anúncio, aí eu mostro pra vocês. Aí, gente. Aí já começa a rodar os vídeos, ó. A introdução do meu vídeo lá do Bandeja do Café da Manhã, ó. E é isso, gente. É muito bacana. Muito legal mesmo. Vou mostrar pra vocês a opção de início, o home dele. Pera aí também. Aí, gente. Essa é a tela de início, ó. YouTube, Google Live, Globoplay, SBT, Deezer. Esse browser aqui entra na internet. Depois tem... Ah, quer ver? Vamos lá. Vamos voltar lá, né, gente. Tá vendo? Aqui tem várias coisas. Recomendados, tipos de filmes, TV. A TV não tá instalada antena ainda. Os aplicativos. Vamos ver aqui, ó. SBT. Só pra vocês fazerem um tour pela minha TV junto comigo. Não tenho nada desses aplicativos e canal, né? Então, vamos ver como funciona. Ó. Esse aqui provavelmente não vai abrir porque ele vai ser pago, né? Igual a Globoplay. Mas, ó. E tem... Se você é assinante, dá pra assistir, né? Eu acredito que quem não assina não consiga assistir. Mas, vamos ver, né? Fazendo um tour aí com vocês. Talvez rode. Não sei. Pode ser que roda lá. Roda. Caso de família. Ou é um trailer só também. Agora, essa opção do controle que eu fiquei boba, que é a Netflix, gente. Cliquei. Aí, pros migos que eu conversei com o Tarso, o Tarcísio tem as séries. Grey's Anatomy, que eles me recomendaram pra assistir. Gente, me recomendem séries pra assistir, ó. Grey's Anatomy, Anatomy, Orange Black, The Walking Dead. A gente já assistiu todas. Essa Breaking Bad, o Leandro adora. Tem essa daqui que eu não sei falar o nome. Tem Lost. Essa daqui eu cresci muito, porque é todo Jane the Virgin, sei lá. Aí, você clica. Tem as temporadas. Vamos ver. Se tivesse que é só uma temporada, se eu não me engano. Mas, é assim, gente. Aí, roda a série. Enfim, ó. E é aqui que acha a temporada. Temporada 1, temporada 2. Aqui no canto, ó. E, bom, gente. No geral, pra eu não ficar prolongando muito esse vídeo. Essa é a minha TV nova. Não vou fazer resenha pra vocês, porque é assim mesmo, ó. Normalzinho, tranquilinho. Foi um baita de um presente de Deus pra gente. E, graças ao Papai do Céu, a gente conseguiu alcançar essa bênção aqui. Graças a Deus mesmo. E é isso, gente. Era isso que eu queria muito mostrar e dividir pra vocês. E com vocês também. E é com essa cara aqui, gente. De quem acabou de acordar. Que vai pra mais um dia aí de luta. Que eu vou encerrar esse vlog pra vocês. Como vocês sabem, muitas pessoas falaram pra mim. Mas, no foco do canal mudou, gente. Espero que vocês entendam realmente. Antes eu não trabalhava fora. Então, ficava mais em casa. Os vídeos eram mais em casa. Porém, como o canal é coisas de uma esposa. Não é assim. Um canal que chama vídeo de faxina, vídeo de receita. Não. É um canal chamado coisas de uma esposa. É tudo que uma esposa faz. E uma esposa também trabalha. Dentro e fora de casa. Por isso que eu compartilho com vocês. Primeiramente, o princípio de tudo do canal. Se você acompanha a gente desde o começo. Você vai entender o porquê que eu criei o canal. Foi depois que eu perdi meu pai. Eu quis ter todas as minhas momentos bons. Todos os momentos que eu vivesse na minha vida registrados e compartilhados. Pra eu ter de recordação. Então, não vai ser só vídeo de faxina. Não vai ser só vídeo de arrumando a casa. Não vai ser só vídeo de receitinha. Vai ter. Mas, também, os momentos que eu passo. Que eu quero muito dividir com vocês. Eu espero que vocês entendam isso. Muita gente fala. Manu, o canal perdeu conteúdo. Mas, eu diversifiquei conteúdo pra vocês. Exatamente, pra não ficar muito chato. A Manu, todo vídeo. Arrumando cama. A Manu, todo vídeo. Lavando louça. Vocês veem que tem aí nos vídeos. Entendeu? Louça. Faxina. Organização da casa. Mas, também, tem passeio. Poxa, eu levei vocês pra conhecerem minha cidade. Mostro comprinha de supermercado. Vlog no supermercado. Tanta blogueira que fica enfiada dentro de casa. Tanta youtuber que fica enfiada dentro de casa. Não grava na rua. Porque não sai de casa. Porque é só ela com o marido. Eu gosto de dividir todos os momentos que eu passo com vocês. Eu não ia gravar esse momento da gente comprando a TV. Mas, eu falei. Vou gravar e vou dividir. Porque quem torce, realmente, por mim. Quem acha que o canal não perdeu a essência. Pelo contrário. A nossa vida deu um up. E vocês têm que fazer parte disso. Então, quem gosta disso. Desse up que a minha vida deu. Vai entender. Vai gostar. Vai assistir. Vai dar o like. Que eu espero que vocês já deem o like. Vai comentar aqui embaixo o que acharam. E quem for novo e estiver passando por aqui e gostar do conteúdo também vai se inscrever, gente. Espero que vocês entendam essa nova fase do canal. Como também ano que vem eu posso ter uma nova fase. Depois eu posso ter outra nova fase, né. A gente passa por fase a vida toda, né. A gente não fica estagnado. A tendência é progredir, entendeu. Cada dia é um novo dia. Cada dia é uma nova fase. Espero que vocês entendam isso. Então, se gostou, deixa o like. Inscreva-se. E comenta aqui o que achou, tá bom. Vou ficando por aqui. Nosso próximo encontro. Segunda-feira. Natalzão. Às sete e meia da manhã. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.